Trabalha no cemitério há mais de 20 anos. A renda de dois salários mínimos vem pingado. 15 reais de um, 30 reais de outro. O valor é a mensalidade para manter limpas cerca de 200 sepulturas. Mas nem sempre o ofício foi esse. Trabalhava fazendo gaveta, mas um amigo meu que faleceu. Esse amigo teve um AVC, morreu e depois disso eu não quis mais esse trabalho. Hoje ele é o líder da cooperativa de zeladores e construtores do cemitério São José. São cerca de 50 pessoas que vivem da Casa dos Mortos. Aqui também é um trabalho digno. Nós trabalhamos com honestidade, nós trabalhamos fazendo nossa limpeza há muito tempo. A prefeitura também mantém um grupo de funcionários em todos os cemitérios. Às vésperas do dia de finados, o trabalho se intensifica. Cada equipe tem uma média de 20 homens para preparar o cemitério para os visitantes de finados. Muita gente antecipou a visita, que a maioria só faz no dia 2 de novembro. A gente precisava fazer uma limpeza, preparando para esse grande dia. O cemitério São José conta a história de Teresina. É o mais antigo, o que tem mais túmulos e por isso mesmo o mais visitado. Antigamente os enterros eram clandestinos. O local foi oficializado há 132 anos. O corpo do médico Constantino Moura foi o primeiro dessa nova fase em 1879. São 70 mil sepultados em 8.700 covas, distribuídas em 35 mil metros quadrados, bem no coração da cidade. Sabe aquela expressão, não tem onde cair morto? Isso não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de espaço. Na Zona Norte, dois cemitérios estão lotados. O São José e o cemitério do Putivelio. Crescem os cemitérios particulares, surgem novos cemitérios públicos. A Prefeitura já tem pronto o projeto para a instalação de um novo cemitério na Santa Maria da Codipe, num terreno de 10 mil metros quadrados. A instalação está orçada em um milhão e meio de reais. Tem que se preocupar com os mortos também, não é só com os vivos.